Eu larguei meu marido com minha filha de 2 anos pra ir embora com outro cara e me arrependi. Quero voltar e o meu ex não me aceita de volta. Gente, eu vivi há 7 anos com meu marido, tivemos uma filha, e ele estava com 2 anos quando eu fui embora. Porque assim, gente, eu não aguentava mais, eu só vivia em casa trabalhando, era dona de casa 24 horas por dia, não tinha lazer, né, não saía de casa pra passear pra lugar nenhum. Então eu conheci um cara na internet e resolvi ir embora com esse cara. Marcamos um encontro, meu marido foi pra roça, eu deixei minha filha com minha vizinha, peguei e fui embora com esse cara. Então eu passei com ele mais ou menos um ano. Eu tinha umas economiazinhas, tinha uma moto, vendi essa moto também, e eu fui com ele pra outra cidade. Mas o que é que acontece, gente? Quando o meu dinheiro acabou, ele fez o que eu fiz com o meu marido. Me deu um pé na bunda, foi embora com outra mulher, e eu fiquei rodada numa cidade que eu não conhecia ninguém. Só que agora eu voltei, toda arrependida, tô pedindo uma segunda chance pro meu marido, e ele não quer me dar uma segunda chance. Diz ele que sofreu muito por eu ter feito isso com ele, e quem sabe se eu não vou fazer de novo. Mas já falei pra ele que de jeito nenhum eu farei isso de novo. Que eu me arrependi muito, que eu sofri muito nas mãos do outro. E eu sei que não foi certo o que eu fiz, mas vocês acham que eu mereço uma segunda chance? Se fosse vocês, no caso dele, vocês darem uma segunda chance? Deixa aqui nos comentários a opinião de vocês, né? Vocês acham que ele deve me aceitar de volta? Dar uma segunda chance pro nosso casamento e a gente criar nossa filha junto? Durante todo esse ano que eu fiquei com esse homem, gente, meu marido cuidou tão bem da minha filha. Ele é um cara trabalhador e eu agi no calor da emoção. E aí, se fosse vocês, dariam uma segunda chance pra senhora? E aí, se fosse vocês, dariam uma segunda chance pra senhora? E aí, se fosse vocês, dariam uma segunda chance pra senhora? E aí, se fosse vocês, dariam uma segunda chance pra senhora? E aí, se fosse vocês, dariam uma segunda chance pra senhora? E aí, se fosse vocês, dariam uma segunda chance pra senhora? E aí, se fosse vocês, dariam uma segunda chance pra senhora?